Eu estou só falando em cima de fatos, não estou aqui inventando nada, não estou aqui falando sobre nada, esteja acontecendo. E vamos falar agora, já que estamos falando do Fábio da Secom, o Fábio da Secom, nessa tarde está querendo contratar um sujeito militante do bolsonarismo chamado Luiz Galeazzo. Abram, abram agora o Twitter do Luiz Galeazzo e vejam como ele fala com as mulheres. Eu tenho vários Twitters dele aqui, mas eu separei alguns. Ele discutindo com uma menina, a menina com o cabelo pintado, e ele fala, seu cabelo é verde, mostra que você toma banho com o padrasto. A outra, a outra que ele fala hoje, não vou colocar meu pau na sua V, na sua vagina, porque você não merece. Esse é o cara que vem para a Secom. Esse é o cara que vem para a Secom. Respeita você, porque faz parte lá daquela sua laia. Esse é o cara que vem para a Secom. Esse é o cara que vem para a Secom. Conclui, deputado. Então, a gente precisa deixar claro aqui. Essa CPMI não é uma brincadeira como estão achando que vai ser. É um trabalho sério. A gente não vem aqui para perder o nosso tempo, não. Eu ajudei a eleger o Bolsonaro. Ele me elegeu. Eu nunca neguei isso para ninguém. Eu ajudei a eleger o Bolsonaro, porque eu acreditava nele. Agora, aqui, tem que vir falar a verdade. Como mais para frente, teremos a oportunidade de voltar a falar do seu Alan dos Santos, que veio aqui e hoje nós sabemos, através de documentos, que ele veio aqui e mentiu. Está certo? Muito obrigado. Obrigado.